Ô vacilão, no link aí na descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, estamos de volta com Rocket League, sim! Rua! Eu não aguento mais parar e voltar no Rocket League, sério, sério mesmo, eu vou estar horrível hoje, basta fazer o que, né? A vida, eu preciso fazer uma live treinando, puta que pariu, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai! Opa! Caralho, peraí, momento de concentração aqui, jovens! Pugou, amigo, pugou, amigo! Uh, garoto! Ah, foi muito quase, o maluco salvou essa bola no ângulo, parceiro, tá me cheirando, boa, jovem! Temos goleiro, temos goleiro, temos goleiro, cadê a porra da... Uou! Patife no clear de bol, viado! E tava indo pro goleiro... Ai, caralho, lá tem seis jovens, eu senti o lá, tem seis jovens, eu senti o lá, tem cinco, que saudade que eu estava desse joguinho maravilhoso, desse joguinho mais do que incrível, mais do que demais! Ah, caralho! Boa, garoto! Vamos jogar pra cima deles, time! Partidinha do dia do Rocket League entrando nessa rotina de seis vídeos e uma live, sim! Hoje começa esse vídeo aqui às 11 horas, vai ter vídeo às 3, vai ter vídeo às 15, vai ter live às 16, vai ter vídeo às 18, às 20, às 22 horas... Ah, caralho, caralho, caralho! Boa, garoto, posicionamos, o Curtis chegou voando, deu um totote, é agora... Ai, caralho, o maluco tirou de mim, velho, o maluco do meu time tirou de mim! Puta merda, puta merda! Ah, sai daqui, sai, filho da puta! Tira, time! Tira, time! Tira! Uou! Consegui ajeitar, ou ajeitei pros caras, ou ajeitei pro meu time, vamos ver... Peguei o Turbet, estamos tentando voltar aqui... Mano, eu lembro das dicas de vocês que eu li antes de viajar, e pãs... Tipo, muita dica do tipo... Ah, Patife! Foda-se o Turbo, tem hora que você tem que ajudar mais que se preocupar com o Turbo e tal, então... Ai, fodeu! Puta, fodeu, fodeu, fodeu! Mano, tá muito difícil a partida, sério, é um 0x0, assim, sofrível! Ó, foque! Pugou! Essa foi pro gol! Essa foi pro gol, garoto! Puta merda! Caralho, velho, meu time tá tirando muito bem o bagulho, hein? Ainda bem que eu peguei esse time apelão aqui do caralho! Não, tá a fudir, que eu mesmo não fiz nada! Consegui tirar pra lá, beleza! Os caras vão ter um ângulo bacana ali pra bater, mas a gente também tem um ângulo daqui... Vai, agora, agora, time, vamos por conta dessa bola! Peraí, deixa eu tentar me atender... Pá! Calma, ela vai quicar e vai voltar aqui, ó! Ah! Ai! Eu já quis de matar aí na outra, parceiro! Puta merda, a gente não voltou tão mal, né? O que já é um pouco aí agradável! Vamos lá, time! Deixa eu pegar o two bads, eu tô meio que na defensiva aqui... Que? Ai, caralho, mano, conseguiu dar esse salto, velho! Ai, caraca! Boa, garoto! Botamos pressão! É agora, não é agora, não! Ah, mano! Tá muito difícil, velho, tá muito difícil! A partida tá boa! Tá naquelas partidas... E tiraram o fole! O Kurt salvou mais uma, jovens! É agora! Agora é a hora! Só existe o agora! O garoto me bateu, eu rebati, peguei o rebote! Agora vai sobrar pra ele, ele bateu de novo! A bola saiu alta, garoto! Eu tô sem voz! Vocês perceberam que eu tô sem voz, né? Eu acho que deu pra perceber! A voz volta com o tempo também! Desculpa, gente! Ah! Não! Puta! Puta! Eu ajeitei pro cara, velho! Caralho! Ai, meu Deus, time! Tá muito difícil, mas calma, calma, calma! Vai ser que a gente tem que puxar na bola! Bela chegada! Ai, o latency agora até me ajudou! Não vou nem criticar! Ah, meu Deus! Boa, Curtis! Bola vai bater na parede! É agora! Ah, filha da puta! Não sei que isso aí ia rolar, hein! Bola na parede de novo aqui! Ai! Chega! Chega batendo! Calmou! Bola na parede de novo! Nossa, tá muito difícil a partida, sério mesmo! Beleza, pegamos essa aqui! Ai, caralho! Joga pra aqui! Joga pra cá! Ah, eu tentei atrapalhar os caras, mas não deu, velho! Vamos de novo! Yeah! 1x1, moleque! 1x1! Me segura, jovens! Que eu não fiz nada! Mas eu tava ali atrapalhando, né? A meta era só ficar... Olha que golaço! Que golaço, amigo! Não é apologies, eu quero dar compliments! Nice shot, bro! Nice shot! Wow! Vamos que vamos! Tem que rasgar essa bola de novo, a gente ia chegar aqui com... Yay! Ai, merda! Esse cara tava aqui perto do turbo! Vamos, a gente pegando agora! Vou tentar cruzar o mapa! Ai, meu Deus! Tira daí, time! Vamos que vamos pro ataque! Ai, caralho! Agora que eu briguei com a meta, eu dou outro time! Ai, ai! Boa, garoto! Não queria jogar pra não jogar pro meio ali! Ah! O gol desse! Não! Eu quase fiz o gol da partida, jovens! Mas o rebote tá ali ainda! A bola ainda é boa! A gente vai tentar lançar ela pra lá pro meio! Filha da puta! Pegou meu turno, mas é meu time! Tudo bem? Vamos tentar voltar agora com tudo! Pega todos os turbos do caminho, Patife! Ai, caralho! Consegui ficar jogando a bola na parede ali! Não! 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 Vamos, time! É agora! Bola que ficou! Ai, caralho! Tudo bem! É golden go agora! Deixa a bola que calou, caralho! Overtime! Vamos que vamos! Essa bola é do Curtis! Ele tem que chegar com tudo ali! Chegou numa bela disputa! A gente vai tentar jogar a bola no ataque dos caras! Gibramo primeiro! Eu quase decidi o jogo, fuzão! Eu quase decidi o jogo, velho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma, calma! Ai! Errei! Tira daí, time! Boa bola, Liena! A bola tá aqui no meio de campo! Tá ferigosa pra caralho! Ai, cacete! Ai, cacete! A gente teve muita chance agora de fazer esse gol! Meu Deus do céu! Golden go é uma loteria absurda nesse jogo, né, velho? É agora! Ah, caralho! Pior que eu vim com tudo, mano! Perdi completamente o controle do bagulho! A bola está quicada ali no meio ainda! A chance é boa! A chance é ótima! O Liena empurrou! A bola matou na parede! Tá vindo pela lateral! A gente jogou ali pro meio! Fumo bem pra caralho nessa porra! Ai! Meu Deus, gente! Tá muito pauleira, velho! Essa partida tá valendo aqui por todas, velho! É uma volta com chave de ouro aqui! Não importa nem se a gente vai perder, porque a partida já foi muito foda! A partida foi muito foda, senhores! O Liena levantou! A gente precisa de alguém pra bater! Tá perigoso pra caralho! Eles ajeitaram pra trás! Eu vou tentar me posicionar no nosso gol aqui! Não precisou! Bola ali no meio! Beleza! Dei uma atiradinha pra direção do gol deles! Eles pegaram um rebote! A bola na parede! Lance perigosíssimo! Bola no meio de campo! Debrou o primeiro! Levou o segundo! Fudeu! Eu não pude ir nessa, porque eu fiquei com medo de levar! Nossa Senhora! O Kurt salvou! Muito lindamente! É agora! O Liena jogou novamente pra frente! A bola tá aqui! Cata! Tá que marido! Bola no ar! É a nossa chance! O ângulo é bom pra mim! Ai! Meu Deus! Vem de novo por um passinho! Puta que pariu! Serpou essa bola pro gol! Ai! Quem não faz toma, senhores! Quem não faz toma! Mas é isso aí! A partida foi muito boa! Eu voltei muito menos pior do que eu esperava! Realmente muito menos pior! Se você gostou! Se você quer mais Rocket League! Deixa o seu joinha! Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo! Um abraço do Patof! Até a próxima! E valeu!